Grupo de número 4, Os Marcoenses, Portugal. Percussão e vem, este grupo vem de Iverdon, Os Marcoenses, trazendo uma cultura bem interessante portuguesa que tem uma semelhança com o nosso boneco de Olinda, essa semelhança é muito forte com o nosso carnaval de Olinda, as crianças também participam. Participando também no carnaval de cultura de Lausanne, quer dizer, carnaval da primavera, eu falo carnaval de cultura que são várias culturas juntas ao mesmo tempo e se apresentando agora para o comitê, para a juria, para ganharem as notas. Amém.